E eu gostaria muito que o senhor contasse para quem está nos acompanhando como o senhor conseguiu colocar a família do Ratinho Júnior de Jandai do Sul em Curitiba, onde eles estão até hoje, o filho virou governador, o pai foi vereador em Jandai do Sul, na época eu trabalhava no diário, me recordo muito, ele até fazia campanha com o rato em cima do carro, e o senhor teve uma participação nisso. E eu gostaria muito que as pessoas ouvissem também essa história, que acho muito interessante. Na vida pública acontecem fatos inesperados. Quando eu fui eleito deputado estadual em 1986, cada deputado tinha direito a ter três assessores. Eu vi na imprensa tempos atrás uma declaração do presidente, olha, eu não vou permitir que nenhum deputado tenha mais do que 23 assessores. Você veja como todo o processo é feito, e não precisa dizer porquê, nem precisa. Quem está nos ouvindo já entendeu toda a filosofia da coisa. Eu estava, era o mês de março. Durante a campanha, porque nasci em Santa Fé, trabalhei em Jacarezinho, vivi em Jandai do Sul, fui professor em Bom Sesso, Cambira, foi assim a minha trajetória, eu passei para o Moarama. Bem, então, a minha mãe, a minha família vivia em Jandai do Sul. Eu conheci o ratinho de Jandai do Sul. Veio a campanha, a deputada estadual, o Richa Governador. E eu tive, sou grato a isso, o apoio do Ratinho Pai, que me apoiou para a deputada estadual. Na época ele me apoiou, o Miltinho Pup, o José Borba. Houve uma equipe lá que pediu votos para mim. Então, no final de março, o ratinho chega ao meu gabinete. Tadu, eu preciso que você me ajude. Meus filhos são pequenos. O que eu ganho como vereador, como subsídio em Jandai do Sul, é tão pouco que não dá para sobreviver. Tem que pagar aluguel, você sabe como são as coisas. Eu não tenho condições de continuar em Jandai do Sul. Falei, mas ratinho, você podia ter conversado comigo. Eu acabei de escolher os meus três assessores. Eu teria trazido você com a família aqui para Curitiba. E agora, como é que eu faço? Como você vai fazer, eu não sei, mas eu preciso desse apoio. Eu resolvi falar com o Richa. O Richa sempre foi muito acessível. Vocês pegavam o telefone do governador. Não precisavam ficar... As audiências com ele eram poucas. Havia um problema, como é que eu vou resolver, eu já direto para ele. O governador, aqui no meu gabinete está o ratinho. Lembra dele? Claro que lembro. Não há quem não passe em Jandai do Sul que não se lembre do ratinho. Então, ele está numa situação difícil. Falou que está endividado. Cheques frios em Jandai do Sul. Ninguém mais pega cheque dele. Marumbi, aquilo que ele fala hoje em rede nacional. Olha, se alguém tiver cheque frio meu, agora pode trazer, agora eu pago. Estava essa situação do ratinho. Aqui está o ratinho, governador. E ele quer que eu arrume um cargo aqui no gabinete, mas os meus três cargos estão lotados. Aí ele perguntou assim, pergunte para o ratinho o que é que ele sabe fazer. Falei, ratinho, o governador está perguntando o que você sabe fazer. Ele respondeu assim como estou conversando com você, Rigon. Diga para o governador que eu sei fazer palhaçada. O Richard riu do outro lado. Mas palhaçada. Como é que nós vamos fazer? De repente, ele teve uma ideia, o próprio Richard. Tadeu, quem sabe esse moço possa ser um grande comediante? Quem garante? Vamos fazer o seguinte. Na Secretaria da Cultura, lá tem pessoas que trabalham com tragédias, dramas, mas temos comediantes lá também. Eu vou deslocar. Você quer mesmo atender o ratinho? Eu falei, quero. Até por uma questão de gratidão. Então, eu vou deslocar um cargo em comissão do palácio. Um bom cargo, que dê para ele vir para Curitiba, manter a família, levar uma vida tranquila aqui. Para o Fernando Guignone, das livrarias Guignone, você faça só uma cartinha para o ratinho. Ratinho, vá lá. O seu cargo está garantido pelo governador. Você pode pegar sua mudança e vir para Curitiba no dia que você quiser. Ele saiu do meu gabinete. Foi lá, graças a esse cargo comissionado que o Richard viabilizou para ele. Pois bem, em Curitiba, logo ele já fez contato com o Cadeia. Sim, Alborguete. Alborguete. Por meio do Alborguete, fez um contato com o José Carlos Martinez. CNT. Exatamente. E o José Carlos Martinez comentou com o Silvio Santos que havia uma pessoa engraçada em Curitiba. Silvio Santos diz que traga esse moço aqui, eu quero conversar com ele. Era o ratinho. Ele fez o primeiro contato com o Silvio Santos. Pois bem, eu não preciso detalhar aspectos, porque quem não está ouvindo sabe o que representa hoje o império do ratinho. Você sabe como é. E eu também não estou cobrando, jamais cobraria absolutamente. Claro, talvez um muito obrigado. Tadeu, aquela conversa sua com o Richard salvou a minha vida. Mas nem isso houve. E também não tem interesse que há. O que a gente quer de um amigo em política é que ele seja leal aos compromissos. Ele teria que se lembrar que ele foi pobre, talvez mais pobre do que um professor de 20 horas que não chega a ganhar 2 mil reais no Estado. Que mesmo tendo o piso de um salário, ele não manda para a Assembleia para manter abaixo de 4 mil reais o salário de um professor de 40 horas. Olha, são fatos. A origem do ratinho foi esta. Que não é novidade para quem está ouvindo, porque ele mesmo proclama ainda hoje. Então, por isso que eu me entristeço profundamente. Quando o governador, ratinho, ele faz tudo para dificultar, para trazer embaraços, para ver professores angustiados, desesperados com esse modelo de terceirização da escola pública. Quando ele passa um governo inteiro, sem viabilizar a menor reforma para a minha escola do passado, a unidade de polo, não houve verbas durante seis anos de mandato para reformar uma escola pública. É as demais no Estado. Mas haverá verbas em grande quantidade para que esses parceiros da escola, em 202 escolas, possam... E eles não vão lá por amor às crianças, ou adolescentes. Eles vão lá para ganhar dinheiro mesmo. Dinheiro de onde? Dinheiro do governo, dinheiro do povo, dinheiro de impostos que o povo paga. O dinheiro vai aparecer. Pode ter certeza que até a minha pobre escola, unidade de polo, daqui uns tempos, ela vai ficar bonita. Por quê? Estão vendo como a iniciativa privada dá certo? E o povo não consegue enxergar o que há por trás. Por que a sua água ficou mais cara? Por que a sua luz ficou mais cara? Por que a sua vida está mais difícil? E o professor falou, mas eu trabalho tanto e não está dando. Eu não estou com dificuldades até para pagar o alimento no mercado de cada mês. Existe uma causa. Um dia é pela escola, é pela crítica, é pela leitura de obras que foram consideradas proibidas no passado, que nossa gente vai saber, que quem cuida melhor da sua casa é você mesmo. Que se nós entregamos o Brasil, o nosso subsolo, as nossas riquezas, na mão dos estrangeiros, o Brasil será cada vez mais pobre. Que se nós não fizermos nada, a China está há 50 anos levando minério de ferro lá da Serra de Carajás, no sudeste do Pará. Manganês, cobre, ouro, pedras preciosas, no sudeste do Pará. Hoje é uma cordilheira de abismos, a Serra de Carajás. Só que o Pará continua sendo pobre, sendo o maior estado minerador do Brasil. Um povo só se liberta quando, pela educação, pela leitura, pelos estudos, olhando atentamente, ele descobre as causas da pobreza. Nenhum brasileiro teria que ser pobre. Tancredo Neves, num dos seus últimos pronunciamentos, ele terminou desta forma. Eu ficaria feliz. Se antes de terminar a minha vida, eu poder enxergar que ninguém mais precisa de pedir esmola para ter o seu pão de cada dia.